Itália Max DNA Power é um redutor de volume, desenvolvido para transformar os cabelos sem agredi-los. Sua fórmula, composta por Biosystem C, blend de aminoácidos, somados a ácidos orgânicos, promove alinhamento e tratamento dos fios, através da ativação térmica sobre as moléculas reestruturantes presentes em sua formulação. Modo de usar. Faça uma anamnese capilar para saber quais processos químicos foram aplicados anteriormente. Caso o cabelo esteja com alguma película, lavar com Itália Max shampoo pré-tratamento de duas a três vezes até retirar por completo. Se não constatada a película, lavar os cabelos com Itália Max shampoo pré-tratamento apenas uma vez. Seque 100% e divida os cabelos em quadrantes. Com o auxílio de um pincel sem excessos, aplique o produto ao redor do quadrante, evitando o contato com o couro cabeludo. Em seguida, desça mechas finas, alinhando com o pente até as pontas. Deixe os cabelos em pausa de 60 a 90 minutos, conforme a textura do fio. Enxague 100% somente com água, preferencialmente fria. Sem fazer pré-secagem, divida os cabelos em quadrantes. Escove em mechas finas até obter o alinhamento perfeito dos fios. A escovação é extremamente importante, pois a ação mecânica dará nova forma aos fios, preparando os cabelos para o passo seguinte. Comece pela raiz. Pranche lentamente os cabelos em mechas finas, quantas vezes necessário, para alisar. Em seguida, siga pranchando lentamente para as pontas até obter a maleabilidade dos cabelos e o brilho molhado. Em cabelos loiros, coloridos ou mexados, evitar temperatura superior a 180 graus, pranchando mais vezes com a temperatura adequada até obter o alinhamento perfeito dos fios e o brilho intenso. Para mais informações, acesse o site.